é um pouquinho mais fácil do que isso aqui e ele é ilimitado ou seja você pode utilizar durante o dia todo para conseguir ganhar dinheiro com ele galerinha vamos começar a semana já com três aplicativos para você poder ganhar dinheiro apenas utilizando o seu celular e olha só hoje tem aplicativo de saque rápido que vocês estão me pedindo demais tá e também tem aplicativo para você poder ganhar dinheiro em dólar e é muito importante que você assista até o final para você não ficar perdido aí na explicação dos aplicativos quando acabar o vídeo você vai lá e faz o download daquele aplicativo que mais te interessou tá bom então se você gosta de aplicativo de saque rápido e aplicativo para ganhar dinheiro em dólar já sabe né deixa o likezão para poder fortalecer o canal ajuda demais o seu like gente é de graça não custa nada para vocês pode parecer bobeira mas ajuda muito no crescimento do canal então deixa o likezão para gente aí tá e se você é novo você é novo por aqui sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil clica aqui embaixo agora para você se inscrever no canal e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações porque assim que a gente bater 500 mil inscritos aqui nesse canal vai rolar um super sorteio de pics para vocês que são inscritos tá e vamos lá então para o primeiro aplicativo de hoje quero mostrar para você aqui todo o passo a passo e como que você vai poder ganhar dinheiro com ele todo dia fala galera beleza seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves primeiro aplicativo de hoje é esse daqui galera mas antes de mostrar o aplicativo para vocês quero convidar todo mundo para poder me seguir lá no meu Instagram oficial o único Instagram que eu tenho para poder me comunicar diretamente com vocês qualquer outro que esteja utilizando a minha imagem é fake para dar golpe em você então fica ligado aí tá e também eu quero te convidar para me chamar no meu WhatsApp WhatsApp aqui nesse celular eu vou poder conversar diretamente com você tá para gente ter um contato aí mais próximo vou te adicionar numa lista VIP sempre que tiver novidade lançamento prova de pagamento eu vou te enviar aí no seu WhatsApp então me chama lá o link do Instagram e o link do WhatsApp tá aqui no comentário fixado do vídeo tá então vamos lá esse aqui é o primeiro aplicativo de hoje tá já quero mostrar para você que ele paga nessa plataforma aqui vocês estão me pedindo demais aplicativo que paga aqui tá bom mas aqui como é que você vai jogar como é que você vai ganhar dinheiro é muito fácil galera vocês tem que colocar os alimentos ali em cima e mesclar ele vai te dar um breve tutorial você vai obter nas moedinhas aqui ó vamos colocar ali mais alimento vou passar pelo tutorial aqui para vocês poderem entender como é que funciona tá de vez em de vez em quando ele vai entregar essa roleta você já sabe né quem já conhece gira aqui se parar no dinheiro você saca para sua conta se parar no diamante você acumula pontuação eu já vou coletar esse valor aqui para gente ver se ele vai pagar rápido ou não e aqui é só você colocar o seu e-mail da PagBank tá digita o e-mail e clica ali em confirmar enquanto eu tô fazendo o saque aqui pessoal quero falar para vocês que hoje eu tô trazendo três aplicativos de renda extra tá se você quiser aprender a ganhar de dois a cinco mil reais por mês fica aí até o final que eu separei dois bônus coisas incríveis para você poder faturar uma grana trabalhando em casa na internet só para você ter noção somente com um dos bônus que eu vou te mostrar aqui eu já recebi mais de sete mil reais tá então fica aí até o finalzinho beleza pronto já fiz a retirada aqui eu posso obter essa pontuação e ele sempre vai estar exibindo alguns anúncios aqui para você poder ganhar ponto e esses pontos depois a gente troca por dinheiro vocês já estão acostumados com esse tipo de aplicativo aqui eu acho que não precisa ficar explicando muito mais aqui no canal né tô trazendo aqui para galera que gosta e se você gosta você vai lá e faz o download depois tá bom então já ganhamos alguns pontos aqui tá E aí para você jogar é só fazer o que eu falei vai colocando ali os alimentos tá e você vai mesclando tem que assistir anúncio para você poder ganhar no diamante tá galera esses baús aqui também você vai assistir anúncio e vai ganhar diamante e todos esses diamantes você troca por dinheiro depois eu vou clicar aqui não obrigado que eu quero mostrar para vocês a parte do saco tá antes de mostrar o saco quero mostrar aqui o sistema de indique ganho que tá bem legal também você vai ganhar e 15 centavos por cada amigo indicado lembrando que o seu amigo tem que assistir no mínimo 20 anúncios tá então se você gosta de convidar né nesse estilo de aplicativo manda para galera que você vai ganhar 15 centavos por cada indicado para sacar você pode clicar aqui na carteirinha lá em cima no canto superior esquerdo ou lá no diamante aí ele tem também aquele saque da cor no cópia né que a moeda amarela que quanto mais ponto você ganha durante o dia maior o valor de saque que você faz né saque a parte mínimo aqui pessoal dois centavos né você pode fazer dois sacos por dia e depois cinco centavos pode fazer cinco sacos por dia a partir de r$ 50 esquece que você não vai receber esses valores tá no máximo você vai conseguir sacar esses cinco centavos aqui cinco vezes por dia e esses dois centavos duas vezes por dia meu objetivo aqui não é iludir você está meu objetivo é mostrar a verdade dos aplicativos tem muita gente que gosta muita gente pedindo nos últimos vídeos traz aplicativo de aqueles de saque rápido aqueles de saque pequeno que paga na pagbank e etc então tô trazendo mais um lançamento para vocês quem gostou é só fazer o download o link dele tá aí no comentário fixado agora vamos lá para o segundo aplicativo de hoje e no caso é esse daqui beleza quando você fizer o download essa vai ser a tela inicial é só você clicando ali para frente e aqui você vai ter que fazer uma conta então clica aqui em seguir up e aí você vai entrar com o Gmail tá é muito mais prático muito mais rápido clica em fazer login entra aí com a sua conta rapidinho ou você pode preencher lá em cima o seu nome seu sobrenome a sua senha e o seu e-mail eu vou cadastrar com Gmail aí dá para cadastrar com o Facebook também e pessoal tentei fazer o cadastro aqui com Gmail deu errado então preenche lá o seu nome de usuário o seu nome a sua senha o seu e-mail bonitinho tá primeira forma de ver aqui do aplicativo é o check-in diário então você pode estar clicando aqui para fazer o dele check-in ó ganhamos 25 pontos aplicativo exibiu um anúncio aqui de três segundos e aí pronto eu ganhei uma pontuação e já contabilizou lá em cima para a gente você também pode estar utilizando aqui o sistema de indique e ganha e tal referência caso você queira colocar o código do canal é esse que tá aparecendo na tela KEP 7v5 você vai digitar ele lá em cima clique em get bônus e você vai ganhar 300 pontos se você quiser indicar para outras pessoas você também vai ganhar 300 pontos aqui por cada indicação pelo menos é o que o aplicativo informa para gente próxima forma de ganho do lado aqui aqui ó install apps for big cash no emoji ali com olho e boca de dinheiro né olho e língua aqui galera aqui que a gente vai fazer instalar novos aplicativos para poder estar ganhando pontuações essas pontuações aqui do lado lembrando sempre que você tem que ser um novo usuário e você tem que cumprir a tarefa com aplicativo pet então no momento ele tem esse aplicativos aqui logo ao lado aqui a gente tem ofertas também você pode estar fazendo só que para mim aqui não mostrou nenhuma tá do outro lado temos aqui install apps for big cash app que é a mesma opção você vai estar instalando outros jogos outros aplicativos para poder ganhar ponto aquele falou download install um app e ganhe 200 pontos então qualquer um desse aqui que você instalar você vai ganhar 200 pontos os outros aqui ele mostra algumas pontuações diferentes para cada aplicativo tá para você sacar você vai clicar aqui em Redem e o saque mínimo do aplicativo pessoal $5 com 5 mil pontos e $10 com 10 mil pontos tá eu achei a pontuação um pouquinho alta aqui porque os aplicativos que eles entregam não dá muito ponto né o objetivo dele é só ficar instalando outros aplicativos então eu acho que eles poderiam dar um pouquinho mais de ponto aí mas eu acho que vocês vão gostar do próximo aplicativo que é um pouquinho mais fácil do que esse daqui e ele é ilimitado ou seja você pode utilizar durante o dia todo para conseguir ganhar dinheiro com ele olha só pessoal nós já estamos aqui dentro do aplicativo ele vai mostrar aí todas as suas contas de Gmail você vai escolher qualquer um aí que você queira e clica aqui em Ok para vocês aí aparecer um pouquinho borrado tá essa é a tela inicial do aplicativo assim que você baixar já vai aparecer essa tela para você criar sua conta tá primeira forma de ganhar aqui galera dele bônus depois a gente tem o scratch card o capture e o slot né que a roleta vamos lá primeira forma aqui então dele bônus é só clicar assistir o anúncio e coletar sua pontuação ele exibiu anúncio agora já ganhei cinco pontos ao lado a gente tem aqui a raspadinha né o scratch card é só você raspar e ganhar o ponto ganhamos aqui mais cinco pontos como eu disse ponto positivo é que esse aplicativo aqui tem tarefas ilimitadas ou seja você pode voltar para a tela inicial abre a raspadinha de novo e raspa aí para poder ganhar o seu ponto você pode ficar fazendo isso aqui o dia todo de tão fácil que é pontuar nesse aplicativo e aí embaixo a gente tem aqui o capta galera na minha opinião escape aqui é um pouquinho mais difícil do que a raspadinha porque você tem que digitar o que tá ali na caixinha eu acho que tá escrito 01 de Nossa não tô sabendo ler isso aqui não mas você pode voltar aqui para tela entrar de novo que ele vai te mostrar outro capta mas tá difícil né eu aconselho que você fique aqui ou na roleta ou na raspadinha a roletinha essa aqui por último só que aqui galera tem um porém você não pode a sortear aqui frutas iguais tem que ser diferente eu vou dar um espinho aqui para ver a gente tá com sorte e ver se a gente ganha algum ponto né ó veio duas iguais então não vamos ganhar ponto nenhum eu vou fazer até a gente conseguir ganhar ponto tá galera eu vou dar um conselho para vocês fica lá na raspadinha porque eu girei essa roleta aqui cinco vezes e não ganhei nenhum ponto então fica na raspadinha que tá muito mais fácil tá lá em cima eles tem o botãozinho do telegram caso você precisa de suporte é só clicar lá você vai lá para o canal deles no telegram e aqui em rede é onde a gente vai sacar tá o objetivo aqui até o momento né até a data da gravação deste vídeo ele pede aqui 20 mil pontos para você conseguir sacar um dólar particularmente eu achei a pontuação muito alta né mas o aplicativo realmente foi limitada a gente poder utilizar o dia todo não vai ser tão difícil chegar nesses 20 mil pontos aqui e também o aplicativo tem que pagar né que é o mais importante aqui para gente se você conseguir chegar nesse valor aqui conseguir sacar e conseguir receber me manda a prova de pagamento lá no meu Instagram por favor para mostrar para a galera que ele tá pagando a Diego cheguei aí saquei já tem sete dias que não paga já tem 14 dias que não paga então provavelmente ele não vai pagar esse me manda também lá no meu Instagram para eu falar para galera que não tá pagando como eu sempre falo para vocês eu não puxo saco de aplicativo o meu objetivo é trazer os melhores aplicativos para vocês conseguirem ganhar uma renda extra porém de vez em quando a gente acha os aplicativos aí que não paga por mais que ele tem opção de saque aqui alguns não pagam infelizmente quando a gente encontra o aplicativo que paga eu volto no canal faça o saque ao vivo mostra prova de pagamento inclusive se você entrar aqui no canal você vai ver aí alguns últimos vídeos que eu postei com prova de pagamento de outros aplicativos então usa esses aplicativos aí que estão pagando tá então esses são os três aplicativos deste vídeo quem gostou é só fazer o download os links estão aí no comentário fixado tá escrito baixo o pp1 baixo o pp2 e baixo o pp3 é só você clicar vai lá para o meu site lá dentro do site você vai ter acesso ao nome do aplicativo e ao link direto para poder fazer o download tá E agora tá aparecendo salve da galera que chega cedo no canal quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar tá bom e você que ficou comigo até o final do vídeo e quer saber quais são os bônus né para você aprender a ganhar muito mais dinheiro na internet é o seguinte tô deixando dois bônus para vocês aqui no comentário fixado também o primeiro bônus você vai conhecer um robô que eu utilizo para poder ganhar dinheiro no piloto automático todos os dias tá só com esse robô já fatorei mais de 100 mil reais na internet quem me segue no Instagram já viu esse meu resultado Inclusive até uma plaquinha aqui atrás ó que ela fala que eu já ganhei mais de 100 mil reais em uma plataforma dá para vocês verem mas lá no Instagram quem me segue viu tá e o outro bônus é o seguinte eu tô utilizando o aplicativo todo dia aqui ó com meu celular e eu já fatorei muito mais do que 7 mil reais tá aparecendo aqui as provas de pagamento se você quiser conhecer esse aplicativo e saber como é que funciona saber como é que joga saber como é que eu ganho dinheiro com ele aqui no comentário fixado e na descrição tem um vídeo vídeo explicativo onde tá escrito assim ó aplicativo que me pagou mais de 7 mil reais vai lá assista esse vídeo tá e se inscreve no segundo canal também porque eu tô trazendo uma maratona de vídeos para você aprender a ganhar dinheiro com esse aplicativo aí lá nesse canal Inclusive vou tá trazendo outros também no mesmo formato para você ganhar uma grana bem legal na internet então se você gostar vai lá né se inscreve e acompanha o conteúdo fechou eu vou tá deixando mais dois vídeos aqui no final para você poder assistir conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro com eles também e se você ficou até o final deste vídeo aqui comenta para mim o seguinte assim ó raspadinha infinita só para saber que você ficou até o último segundo e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso foi